Nossa homenagem dos paraenses ao povo de Cuiabá Ei Cuiabá, eu estou contigo, receba do Pará, parabéns amigo Ei Cuiabá, eu estou contigo, receba do Pará, parabéns amigo No teu aniversário, quero falar de coração, vou na igreja do Rosário e de São Benedito fazer minha oração Ei Cuiabá, eu estou contigo, receba do Pará, parabéns amigo Vou andar pela cidade, Cururu e Ciri eu quero ver, vou matar minha saudade Cuiabá, sou louco por você Ei Cuiabá, eu estou contigo, receba do Pará, parabéns amigo Parabéns bela cidade, Mato Grosso meu xodó Um beijo, um abraço, parabéns, do Pinducá, o Rei do Carimbó Ei Cuiabá, eu estou contigo, receba do Pará, parabéns amigo Ei Cuiabá, eu estou contigo, receba do Pará, parabéns amigo Ei Cuiabá, eu estou contigo, receba do Pará, parabéns amigo No teu aniversário, quero falar de coração, vou na igreja do Rosário e de São Benedito fazer minha oração Ei Cuiabá, eu estou contigo, receba do Pará, parabéns amigo Parabéns bela cidade, Mato Grosso meu xodó, um beijo, um abraço, parabéns, do Pinducá, o Rei do Carimbó Ei Cuiabá, eu estou contigo, receba do Pará, parabéns amigo Ei Cuiabá, eu estou contigo, receba do Pará, parabéns amigo Receba do Pará, parabéns amigo Receba do Pará, parabéns amigo